13º Fórum de Governadores da Amazônia Legal Começou hoje o 13º Fórum de Governadores da Amazônia Legal. Nesta edição, o Amapá recebe os oito estados que também compõem o Bloco Amazônico. Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Durante o evento serão discutidos problemas comuns e políticas públicas que podem ser desenvolvidas em conjunto para fortalecer o desenvolvimento da Amazônia. A novidade deste ano é a inclusão do tema Segurança Pública. Governo do Amapá